Vídeo novo do Nando Moura, desta vez nós vamos falar sobre Renato Cariani Que tem entrado em várias polémicas aí ultimamente, desta vez envolve cassino Ai ai Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem hein Se inscreva no canal Cariani, comprado por casinos, Nando Moura, 3, 2, 1, play Cariani virou o mais novo garoto propaganda de cassino Por essa eu não esperava, mas sinceramente tem muita coisa que eu não esperava ultimamente e está acontecendo Casa de aposta Eu estava vendo lá o Gustavo Lázaro fazendo um react do vídeo do cara Puxa vida, por que isso Cariani, você não precisa disso cara Esse é o ponto principal, eu acho que não precisava Por quê? Ele falou por quê Mas a verdade é que esta galera de cassino está comprando todo mundo a rodo E quem não tem independência vai ser comprado mesmo, meu irmão Vai ter que entrar na dança E vejam só uma das matérias que sai Eu recebo várias propostas de cassino Só que eu nem as propostas normais de propaganda normal aceito normalmente Imagina as de cassino, né Preste atenção PCC, Comando Vermelho e Picheiros usam bets para lavar e ampliar os seus lucros Investigações ao redor do Brasil apontam Caralho, eu não fazia ideia disso Contam que controle de organizações criminosas sobre casa de apostas Está por trás de disputas territoriais, ameaças e até assassinatos E quem dá esta matéria aqui é a Globo A Globo que também é financiada por bets, cassinos e o cacete a quadro A Globo é financiada pelo PT Calma, para efeitos jurídicos o que eu disse foi apenas uma probabilidade Eu não tenho provas e não estou afirmando nada Eles dizem que são apostas esportivas, mas quando você chega lá tem todos os mesmos jogos É foguetinha, é tigrinha, é o caralho aquário Apostas esportivas é outra coisa completamente diferente, mas não tem nada a ver com isso Eles dizem que são apostas esportivas, mas quando você chega lá tem todos os mesmos jogos É foguetinha, é tigrinha, é o caralho aquário Todos eles estão lá E os caras estão comprando todo mundo mesmo, meu irmão Todo mundo Os senadores e deputados desse país que estão prestes a legalizar o jogo dentro de território nacional São todos também paus mandados Eu não fazia ideia disso, está havendo um projeto para legalizar casino no Brasil Mas é muito dinheiro que está rolando por trás das cortinas Eu quero contar uma história que aconteceu com um amigo meu Conta Eu recebo aqui pelo menos 5 propostas de cassino todos os dias É só você abrir o meu e-mail Eu recebo pelo menos uma por semana Ou uma por duas semanas, não estou nem zoando Todas elas são muito tentadoras Ah, eu não sei, algumas não me falam o preço As que me falam o preço, falam o preço muito alto mesmo Mas eu penso assim Eu depois vou ser cancelado, então é melhor não Não é só por isso, né? É porque, porra, também não vou estar a anunciar aqui uma coisa que eu sei que é ruim Porque basta você falar Não, esse cassino aqui é muito confiável Confiável é o caralho Todos eles têm sedes em paraísos fiscais Não, isso aqui vai ter uma sede aqui no Brasil e tal Não é A maioria desses jogos, principalmente a parte de cassino dessas apostas esportivas Manda para paraíso fiscal E é muito tentador porque é muita grana, cara Você faz um videozinho falando disso e pronto, cara Duzentos, trezentos Tá feito o mesmo, tá ligado? Quatrocentos mil reais na sua conta Nossa Para mim eles não falam esses números não Mas para mim é bem mais baixo, Nando Para você é ok, mas para mim os números são bem mais baixos Mas mesmo assim são muito altos Mas são baixos Ah, você falou em real Ah, você falou em real Falando disso e pronto, cara Duzentos, trezentos, quatrocentos mil reais na sua conta Ok, continua sendo muito, tá ok Este amigo meu Ele recebeu essa proposta muito tempo atrás Quando os cassinos nem eram a febre Quando o Spertina A Blaze é muito confiável Muito bem Ele recebeu essa proposta Depois fez um videozinho Fez uma propaganda para a Blaze, inclusive Se sentiu muito mal com essa merda toda Fez um post, uma publicação só Nunca mais trabalho com essa merda Nunca mais divulga essa merda Essa desgraça E aí começou Quando essas empresas começaram a se fomentar aqui no Brasil Começou a receber diversas propostas delas Cem mil reais Para você fazer só algumas publicações Não vou fazer Não faço mais essas coisas Eles voltaram com a nova proposta Duzentos mil reais para você fazer Não, eu não faço Voltaram com uma nova proposta Meio milhão de reais Só fazer só uns postezinhos Que isso Não, eu não faço Eu não trabalho com isso Aí ofereceram um milhão de reais Para o cara fazer só algumas postagens Não vou fazer Falei que não ia fazer Com você Não vou fazer O que que essas bets e esses cassinos fizeram Vendo que essa pessoa estava irredutível Foram atrás da empresa Desta pessoa E para a empresa dessa pessoa Era muito interessante Firmar Conteúdos, parcerias De comerciais e tudo mais E falou o seguinte Olha, você vai ter que fazer essa propaganda Porque senão você Não só você vai ser demitido Como toda a sua equipe será demitida também Caralho E pela metade do valor Porque a empresa Do meu camarada Fechou pela metade do valor Do que ele ia receber E ele tem que fazer a propaganda De qualquer jeito Senão a equipe toda é demitida E aí Como é Você Você O que que você ia fazer Fala pra mim Ah, olha Botava a empresa no cu Não dá pra fazer nada agora Né, Nando Lascou Cara, esses bichos Estão comprando tudo Caralho, brother Como assim Uma porra dessas, mano E eles vão trazer Ao nosso país Mais uma leva De desgraça E de miséria Porque cassino Bet Aposta esportiva Só serve Para dilapidar Completamente O patrimônio De brasileiros E mandar isso Para paraísos fiscais Aposta esportiva Não Nando Não é a mesma coisa Atenção Mandar isso Para o crime organizado Mas sim Também é muito perigoso Para quem Não sabe o que está fazendo É por isso Que tanto os senadores Quanto os deputados Todos estão ávidos Não a barrar Algo como isso Mas para aprovar Pois A matéria que sai hoje E não importa Quem seja Que está divulgando Esse tipo de merda Cassino Bet Casa de aposta Não importa quem seja É uma merda É uma merda A minha opinião Ela não Ela não é condicionada A pessoas A circunstâncias Etc É uma merda E esses caras Estão comprando O Brasil inteiro E por trás Desses caras Existem uma série De políticos corruptos E verdadeiro O crime é organizado Assassinos O PCC Comando Vermelho Família do Norte Tudo aí está no meio Está tudo no meio Está aqui pariu E ninguém está percebendo E aí você vê As matérias Que saem São essas daqui CCJ do Senado A prova legalização De cassinos e bingos Há dois dias atrás Eu não fazia ideia Que isso estava Sendo discutido No Senado Alma mais honesta Desse país Eu nunca Cometi uma corrupção Se aconteceu Uma corrupção No meu governo Eu mesmo investiguei Eu mesmo mandei me prender E eu mesmo me soldei Você não sente Eu mesmo me investiguei Desgraçado Aqui está Que o Lula Diz que vai sancionar O projeto Libera cassinos E joga o jazar no Brasil Esse velho de merda Vocês viram O que ele falou agora Sobre Sobre aborto Falou que Eu nem vou Não Não vou por aí Senadora Tereza Cristina Justifica voto favorável Projeto que legaliza Aqui meu irmão Não tem Não tem essa É bolsonarista E petista Tudo é a mesma coisa Mas isso nós já sabemos Se você ainda não Acordou Dessa luta falsa Entre os dois É a mesma coisa Pelle que regulamenta Cassinos e bingos Prevê A volta do fumódromo Lula disse que vai sancionar O projeto de cassinos E jogos do bicho A opinião de Lula Sobre o projeto de lei Que libera cassino no Brasil Tá tudo abarrado Tá tudo amarrado Agora é do amor Blaise Mas que lixa Na moral Os caras tão comprando tudo Então você vê aqui O Gustavo Lázaro Por exemplo Tá reagindo ao Cariani E o Cariani Falou Puta merda Cassini e tudo mais Você viu o corte Que o Anderson disse Cara Eles estão react Do react Do react Do react Do react Que ganhou Que recebeu uma oferta De 200 milhões De reais De cassino Da Blade Isso é mentira Isso é mentira Do Anderson Nunes Esse valor Não existe Tá bom Mas são valores São valores Que realmente Fazem com que o cara Queira fazer isso De alguma maneira Entendeu Queira fazer É muito tentador Para o influenciador Mas ele aceitou Ele não falou Você viu o Anderson Nunes com o PixBatch aí Não, não Mas ele Tava uma mosca Na câmera Ele deve ter falado A mesma mosca Do vídeo Há bocado Só que vocês não viram Porque eu acho Que este é o primeiro vídeo Do dia seguinte Eu estou gravando No dia anterior Ele falou 7 de aposta Mas ele deve estar falando De 7 de foguetinho Poderia O Anderson Nunes Recusou a Blaze Estou burro Porque também Puta que pariu O Anderson Nunes Recusou a Blaze E depois foi fazer Com outra casa De apostas Ele disse Para receber menos Porque é muito seguro Não é verdade Todas elas São uma grande merda Todas elas São uma grande Picaretagem Todas elas Oferecem cassino Da mesma forma Essa é a Blaze Ou qualquer coisa Porque PixBat É o que? É uma empresa De... Cassino É de apostas Cassino É o mesmo Cassino É a mesma coisa Eu aceito o vídeo Ele disse É que é cassino Ou aposta São duas coisas diferentes Não é mesmo É todo site Tem joguinho E patrocina Mas lá dentro Tem joguinho É outra história Exato Um clube Com um cassino Mas tem um dentro Tiozão Tem dentro Isso Agora está certo Para mim Era só um site Aposta Exato O Toguro está certo Sim Aposta tem cassino Tem um cassino Ah não é Chete Comenta aí Ah entendi Sim exatamente Retira o que eu disse Toda a Bet Ele está Ele sabe Ele está ciente Dessa por Portanto lá está Aposta esportiva É uma coisa Cassino é outra Mas quando tem um cassino Dentro das apostas esportivas Aí é um problema E depois aparece ele aqui Falando Galera Agora começou Pessoal Quero apresentar para vocês O meu novo patrocinador Principalmente patrocinador Do canal Renato Caliani Que vai possibilitar Com que nós realizemos projetos Que eu sempre sonhei Sempre teve no papel E que agora Porra carinha Tu é rico pra caralho Tu não precisava dessa merda E tu é um cara independente Puta que pariu Que bosta Cara Que merda Vamos sair do papel Projetos aqui no Brasil E fora Principalmente com atletas Em potencial E pessoas anônimas Que nós queremos Ah atletas do fisiculturismo Ok E o que o casino Tem a ver com essa merda Principalmente por fisiculturismo Esse patrocinador É a Cassino Pix A Cassino Pix É um dos portais Mais seguros E garantidos De bets esportivos Você tem seu time do coração Não dá nem pra falar Que é só Que é site de aposta De esportiva só Porque chama Cassino Pix O negócio Exatamente É completamente diferente Aposta esportiva É completamente diferente De Cassino O nome já denuncia Que é Cassino Exatamente O nome já fala Que tem Cassino No meio do negócio Eu já falei isto uma vez Não tem problema Você fazer uma aposta esportiva De vez em quando Tipo Ah Flamengo Contra Palmeiras Eu acho que o Flamengo Vai ganhar Vão lá botar 2 reais Para Pronto Para brincar Tá ligado Mas isso aí Você sabe que Vai depender do Flamengo Não vai depender Da aplicação em si Do Cassino Online Vai depender do Flamengo Se o Flamengo ganhar Portanto Você não está entrando Em esquema De Pirâmide Não é Agora Quando você vai nos joguinhos Online Do Cassino Aí já é um grande problema E estar Fazendo propaganda Desses Cassinos Desses joguinhos Que é feito sim Para tirar dinheiro do povo Aí já é um problema E pode estar levando muita gente À pobreza Portanto Por isso é que eu também Não aceito Nenhuma Nenhuma coisa dessas Nenhuma Nenhuma proposta de Cassino Já de coisas normais Eu não aceito Imagina de Cassino E eu digo para vocês Nunca joguem em Cassino Até porque vicia Essas porras Portanto Pelo amor de Deus Vai apostando tudo E perdendo tudo Porque depois que a pessoa Começa a apostar Ela começa a subestimar O valor do dinheiro Vamos supor que um cara Ganha 100 mil Numa casa dessa Ele vai achar que 100 mil A pô Porque ele ganhou tão rápido Né Na pós E aí o que ele vai fazer Ele vai apostar os 100 mil Como se os 100 mil Ganhasse fácil Igual ele ganhou ali na casa Aí ele aposta os 100 pau Também O vício em jogo Ele é tão perigoso Quanto o vício em álcool É Eu já tive Já me aconteceu Coisas como essa Vício em jogo Não é que eu era viciado Mas uma vez Eu fui para um Cassino Só joguei Durante um mês ou dois Num Cassino aqui em Portugal Que não vou falar Eu entrei lá com 10 euros Saí com 100 E atenção Estou falando em euros Não estou falando em reais Mas depois apostei os 100 E perdi tudo E aí eu percebi Não cara Eles fazem de propósito Está ligado Principalmente quando é online Eles fazem de propósito Você bota o seu dinheiro inicialmente No início Você vai começar a ganhar mesmo No início Você vai começar a ganhar Depois Depois quando você faz a aposta grande Eles fazem de propósito Para você perder Está ligado Portanto assim Nunca façam Nunca joguem em casinos online E o caralho No máximo Aposta desportiva Porque lá está Aí já vai depender Dos caras que estão vestidos De Flamengo Ou vestidos de Vasco da Gama Se vão conseguir meter A bola no gol Ou não Isso não vai depender De uma aplicação Que tem um algoritmo Feito para tirar dinheiro De você Mas mesmo dentro Da aposta desportiva Não gaste muito dinheiro Com essas porras Isso não é renda extra Nenhuma Isso não é porra nenhuma Está ok Por amor de Deus E drogas Etc E o Brasil vai importar Mais essa ruína Para dentro do nosso país Como se já não Se já nós Não tivéssemos Uma mirilha De desgraças Aqui Curte algum tipo de esportes Aproveita O site da Cassino Pix É maior de idade Essa brincadeira É para maior de 18 anos Brincadeira É consciente Sabe jogar com consciência Então vem para a Cassino Pix Torça pelo seu tipo Não tem essa Quando o cara Entra dentro do vício Não tem que tirar ele de lá E todo cara Você pode pegar Para todo alcoólatra Antes de se tornar Um viciado em algo Ele dizia Não Eu achava que eu tinha controle Eu achava que eu sabia beber Eles estão comprando tudo Eles estão comprando Todos os influenciadores Só quem verdadeiramente Tem assim Liberdade financeira mesmo Quem é seu próprio patrão Entendeu? Pode falar Não, não vou fazer essa merda De jeito nenhum Foda-se essa bosta Agora É muito triste Ver tanta gente Caindo Em cima Dessas propostas Que os caras fazem E quem não cai Se tiver patrão Se tiver uma empresa Essa história que você contou Do seu amigo É assustadora Que trabalha Se tiver um programa Se tiver qualquer coisa Vai Vai se submeter Vai se ajoelhar Porque se os caras Compram Globo Se os caras Compram Record Se os caras Compram time de futebol Se os caras Compram deputados Senadores O que eles não vão comprar? Pois Oremos Se você também Fica revoltado Com essas coisas E você sempre Se mantém Fiel aos seus valores E os seus princípios E os seus valores E princípios Não oscilam Conforme circunstâncias E pessoas Bem-vindo a esse canal Ah, já estou no seu canal Há muito tempo Eu Eu casino Lá está Nunca vou fazer propaganda disso Eu agora estou negociando Com algumas marcas Para fazer propagandas Casino Eu estou recusando todas Recusando todas E até quando aparece Propaganda de casino No canal Eu vou começar a cortar Aliás Vou começar a cortar Todas as propagandas Dos youtubers originais Peço desculpa Mas casino então Vou começar a cortar Todas mesmo Porque isso é perigoso Perigoso demais Está ok Verifique a sua inscrição Principalmente para quem tem Pouco dinheiro E mesmo assim joga Então Você é inscrito Tem certeza que você é inscrito? Tenho Verifique o gostinha O like E deixe aí o seu comentário Que é sempre muito importante Tchau, tchau Nando Grande abraço Mais um dia No país do MC Gui Mais um dia no país do Nego Di Mais um dia no país do Lula De Pablo Marçal Aliás Pablo Marçal ok O maior crime De Renato Cariani Foi ter colocado Pablo Marçal No seu canal E ter feito a imagem Desde que vai ser Um dos maiores Estelionatários eleitorais Que esse país Já viu Eu acho que ele só vai perder Para o colo E para o mito É isso aí cara Mais um dia Aqui ganha Quem mente E quem engana mais É verdade Tchau Agora eu tenho de matar Esta mosca Já falei tudo Tchau Tchau